Maravilha! Parou! Parou! Grosso! Joga o microfone, Marraia! Não vou jogar nada a respeito do artista! Joga o microfone, Marraia! Nossa, Marraia! Caraca! Depois de todas essas provas, estamos aqui com as nossas concorrentes para ver a decisão da rainha da comunidade! Pose! Na cadeira! Eu adoro! Não explica! Os jurados já votaram? Já votaram! Passa pra ele, é o que maravilha? Tá! Gente, tá! Por favor! Olha, mas antes de a gente saber quem é a grande vencedora, nós vamos fazer uma série de perguntas para as nossas concorrentes, tá? Isso! Concordo! O que é que vocês gostam de fazer nas suas horas vagas? Porra e desce! Pra quê? Pra quê? Vai ficar rodando, parece frango assado no forno? É! E qual a meta de vida de vocês? 100 mil seguidores para dar um upgrade! Eu também! Entrar para o BBB! Eu tô quase lá já! Boa! Arranjar um homem rico! Arranjar um homem! Não precisa ser rico! Arranjar um homem! Não precisa ser rico! Agora, atenção, meninas! Qual a parte mais bonita do corpo de vocês? Brity! Corre agora, brother! Corre! É a mãe, é a mãe! A Brity é... É o intestino delgado! Agora, vamos saber quem é a grande campeã! Ai, a grande campeã! Ai, toda a fase! Atenção! Atenção! A rainha da comunidade é... A minha noiva, Cacilene! Vem cá, meu amor! Parabéns! Parabéns! Gente, isso é uma garota! Olha! Eu te amo muito! Olha a coroa, meu amor! Ai, meu Deus, tô temendo! Vamos botar essa faixa! Cara, eu mereço! Quero saber que palhaçada é essa, ô! Eu também! Parabéns! Não fica olhando com essa cara, não quer ver pra mim é fome! Ah, não é mesmo? Porque se fosse, ela não tava gorda assim! É! Ah! Ô, ô, Michael! Lá! Tu não votou em mim, não? É claro que eu votei! E você, graça! Eu votei em você, em nome da tua minha televisão! É lá no caso! Ô, mãe, você não votou em mim! Mãe, isso é traição! Nossa, eu voto em você é sem noção! Minha filha, olha... Eu tive...